Música Desde 2017, o Hospital Central de Maputo introduziu partos humanizados. Desde lá, para o mês, são realizados aqui nesta unidade sanitária em média 700 partos. Hoje estamos aqui, vamos conversar com Célia Maniz, aquela enfermeira desta área e vamos perceber melhor em relação a este serviço aqui a nível do Hospital Central de Maputo. Como é que é feito o processo de parto humanizado? O parto humanizado é um tipo de parto, é igual a qualquer outro parto. É apenas um conjunto de técnicas, procedimentos que visam melhorar a saúde da mulher. Isto é diferente daquilo que era o parto antigamente. A mulher agora é livre de tomar as suas próprias decisões. É um parto que tem como objetivo tornar as coisas mais naturais, mais humanas possíveis. Com este serviço, acredito que o Hospital Central de Maputo, o fluxo ainda aumentou. Como é que tem gerido essa situação? Acredito que aumentou realmente, porque temos 28 camas e quase todas ficam ocupadas, que não temos nem espaço suficiente para as outras senhoras. Mas estamos a conseguir gerir. O objetivo, neste caso, do parto humanizado mesmo é diminuir a taxa da mortalidade infantil. E o Hospital Central tem conseguido a diminuição mesmo da mortalidade. Um dos objetivos do parto humanizado é esse, que é a redução da mortalidade materna e infantil. Um outro objetivo é a redução daquilo que são os mitos, as falas lá fora, com relação às maternidades. Sabemos muito bem que muitas das mulheres, quando falam de maternidade, falam não de um jeito bonito. Esse é um lugar de muita dor, desde o princípio do trabalho de parto até o fim. E é uma fase muito sensível da mulher, que precisa de muito carinho, de muita atenção, de muito olho, tanto apoio emocional, físico, assim como psicológico. Então, essa parte humana, esse componente humanizado, a mulher já entra lá com alguém de casa como acompanhante. E isso faz com que a mulher se sinta mais segura, mais forte. Não fique só dependendo do profissional de saúde, mas ter mais um olho de fora para poder tomar conta dessa mulher. E acredito que isso reduz, sim. Em relação aos mitos, não é? As falas lá fora, tanto que em relação ao tratamento a nível das ondas sanitárias, que falam no momento de parto, o estado central tem conseguido afastar esses ruídos que às vezes nas comunidades têm vindo a falar em relação ao tratamento das mães quando vão ao parto. É um trabalho difícil, que não se pode notar ou não se pode medir de uma hora para outra. Já vão dois anos e a informação vai se difundindo. Aquelas que já tiveram parto cá nesses dois anos, acredito que quando saem a experiência é outra. Vai se transmitindo de pessoa para pessoa. E creio eu que vai melhorando, sim. Vai melhorando e tomara que melhore cada vez mais. Muito obrigado, Célia. Vamos acompanhar o depoimento da Resália Zacarias, que é acompanhante, e a mãe. Vamos acompanhar o depoimento dela, que está muito feliz do tratamento que teve no Hospital Central de Maputo. O tratamento foi bom. Receberam bem. Nos caminharam até aqui. Ainda continua a ser muito bom. Ainda não houve nenhuma coisa estranha. É muito bom. No nosso tempo não havia isto. Era só pronto, está já aqui, espera. No seu tempo não havia com quem te ajudar, mas agora está sempre perto de nós. Todo momento vem ver como está o paciente. É coisa muito bonita que estamos a ver agora, que não acontecia antes. O amor dos trabalhadores do hospital é muito bom. Mudou muito. Depois de acompanhar esta mensagem da mãe, que ficou extremamente feliz pela recepção do Estado Central de Maputo, também vamos ouvir um pouco da moça. Aliás, o que nós respeitamos, ela não quis que nós mostramos as imagens dela. Aliás, ela está feliz. Aliás, é a primeira vez que ela vai receber um bebê. Vamos ouvir também como é que ela se sentiu a entrada, não é? É, aqui no Estado Central de Maputo. Muito bom. Dá mais confiança a nós, né? Foi excelente até agora. Pois é, mesmo na nossa reta final do espaço mais vida, onde hoje escolhemos visitar um pouco para perceber a melhora do parto humanizado aqui no Estado Central de Maputo, mesmo para terminar, últimas considerações em relação ao parto humanizado aqui no Estado Central de Maputo. O parto humanizado, falar de humanização, é apenas aquilo que a própria palavra diz. Tornar o evento mais humano possível. Deixar que o processo fisiológico do parto ocorra naturalmente, sem muitas intervenções médicas, sem muitas intervenções cirúrgicas que traumatizem essa mulher. Apelar a todas as mulheres que saibam que a consulta pré-natal é muito importante para que se chegue ao fim da gravidez com sucesso. Então, apelar às mulheres que adiram à consulta pré-natal. É lá onde é explicada como é que será o parto, o que é o parto. Foi assim. Hoje nós conversamos com a Célia Manissa, que é enfermeira do Estado Central de Maputo, mesmo caso de falar um pouco sobre o parto humanizado, que também o objetivo deste serviço é diminuir a taxa de mortalidade infantil. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Tchau.